Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao canal JM Soluções Nesse vídeo de hoje eu estou aqui na banca com esse ferro da Black & Decker O modelo dele é o Steam Plus FX2500 Nesse vídeo de hoje eu estarei ensinando para vocês passo a passo A como está desmontando esse ferro E está realizando todos os testes Para estar encontrando os defeitos Os tipos de defeito mais comum que impede ele de ligar Mas hoje vamos estar realizando os testes com esse teste de diferença de teste a pilha Aqui que a gente montou Se você quer saber como que faz esse tipo de teste Vou estar deixando aí na descrição do vídeo Um vídeo que a gente faz ele aí passo a passo Se ensina passo a passo a como fazer E como está realizando os testes com ele É um teste de continuidade bem simples E bem preciso Bem simples, porém é muito útil Muito útil Com esse tipo de teste aqui Você testa além de ferro de passar Você testa qualquer tipo de interruptor Testa furadeira Testa maquita Testa lixadeira Panela elétrica Ou seja, qualquer tipo de ferramenta elétrica Ou eletrodoméstico Que você consegue testar com esse simple teste aqui de continuidade Beleza? Esse ferro de passar aqui Ele não está com defeito Ele está ligando normal O cliente deixou aqui para mim O único defeito que ele tinha Era no cabo dele Que eu já fiz a troca O cachorrinho dela tinha comido Estraçalhado Todo o cabo dele Aonde não deu nem para recuperar Tive que colocar um cabinho novo aqui para ela Ok? Mas daí aproveitando esse ferro dela aqui Vamos estar tirando a dúvida do pessoal aí E está ensinando a desmontar ele E está realizando todos os testes Porque a gente sabe Que a maior dificuldade em geral aí do pessoal É na hora de fazer a desmontagem dos ferros de passar Que a gente sabe que tem muito segredinho E muitas pessoas têm dificuldade mesmo na hora de desmontar O princípio elétrico deles, os testes A gente sabe que é todo o mesmo Ok? Mas para ajudar o pessoal aí Que pegar esse vídeo aqui especificamente Vamos estar fazendo igual a gente faz em todos os vídeos de ferro E além de desmontar Vamos estar realizando todos os testes Ok? Só lembrando então Se você ainda não é inscrito no canal Clica no botãozinho logo abaixo Se inscreva Ativa o sino de notificação logo do lado E deixa marcada a opção todos Para que dessa forma A partir do momento Toda vez que eu subir o vídeo O YouTube sempre te manda uma notificação Para você não estar perdendo nenhuma novidade aqui do canal E já vai logo abaixo E já deixa o seu joinha Que isso é muito importante Para a gente estar sempre mantendo o canal ativo E toda semana Estar postando aí para vocês muitos vídeos E muitas novidades Ok? Compartilhe também o vídeo Para estar chegando no maior número de pessoas possíveis E estar ajudando também o maior número de pessoas possíveis Ok? Então vamos lá Hoje estamos inaugurando então Esse tipo de teste aqui do canal No canal, né? Já testamos com o multímetro Já testamos com a lâmpada de teste Lembrando que esse tipo de teste Tem a mesma precisão do multímetro Da lâmpada de teste A mesma coisa, tá? Todos os testes que eu vou fazer aqui Você consegue também fazer com o multímetro Com a lâmpada de teste Mas a vantagem de você estar usando esse teste A pilha aqui Principalmente para quem tem medo De levar algum choquinho Alguma coisa Tem gente que às vezes tem a lâmpada de teste Mas tem um pouco de cisma De levar algum choque Esse tipo de teste aqui Já não tem perigo Você pode relar Jamais você vai levar um choque Que ele é alimentado com duas pilhas palito Três volts só Ok? Então vamos lá Vamos desmontar Ele está fazendo o teste Onde vocês vão ver A precisão desse tipo de teste aqui Que não tem erro Ele é muito preciso mesmo Muito útil Ó Esse modelo de ferro aqui Primeiramente vamos tirar Essa tampa traseira aqui Ele tem um parafuso Aqui nessa tampa traseira Eu não sei falar para vocês Qual que é o nome desse parafuso Mas ele não é nem Phillips E nem fenda Como a chave Phillips Você não consegue tirar ele Tem que ser Eu sempre consigo retirar ele Com a chave de fenda pequena Aí eu pego ele pelo canto Pego ele ali no cantinho E rodo Vendo? Se você colocar uma Phillips A Phillips não tira ele É com a chave pequena aqui De fenda Que eu consigo retirar Ó Retiramos aqui Ó Essa tampa de trás aqui Ó Vamos fazer uma alavanca Pra estar aqui desencaixando Ele encaixado também aqui embaixo Ó E a gente já tira Ó Puxou aqui ó Você já está com ele na mão Ó Deixa os parafusos que você tira A dica Sempre deixa junto com a peça Dele Pra na hora de montar É Não correr risco De você É Confundir no tipo de parafuso Que os ferros parafuso Nunca são iguais Tá Por isso a importância De você sempre deixar junto Vamos retirar aqui Esse Esse prensador aqui Do cabo dele Pra gente ter espaço Aqui pra estar trabalhando Só lembrando Esse ferro Ele está funcionando normal Não tem defeito A gente Apenas trocou o cabo dele Que a cliente deixou ele aqui Com o cachorrinho Estraçalhado Todo o cabinho dele E aí Onde não teve como recuperar É Aí eu estou aproveitando ele Pra estar ensinando a vocês Aí a como desmontar Pra estar ajudando Alguém que tiver Esse tipo de ferro Que precisar desmontar Ou quem trabalha na área Que com certeza Se não pegou ainda Vai pegar esses modelos de ferro Que é um ferro novo Tá saindo agora De agora pra frente Vai estar Vindo muito modelo Desses ferros Na manutenção Ok E aproveitando Vamos estar Também desmontando ele Aqui Aproveitar e já fazer uma limpeza Porque na maioria das vezes Eles juntam bastante pelo Ali por dentro Aí quando desmonta Já Não é serviço perdido não Já aproveita Já faz uma limpeza também Ó Primeiramente aqui Igual eu sempre explico Nos vídeos que eu faço Aí de ferro Antes de você Não precisar nem estar tirado Essa tampa aqui de trás Dá pra você fazer Um tipo de teste manual Aqui no cabo O que você faz Coloca ele na tomada E sempre mexe aqui Nesse ponto Perto da luva Mexendo E prestando atenção Pra ver se o LED Vai acender Com ele colocado na tomada Claro Colocou na tomada E mexe Se o LED Dá uma pequena piscada É porque ele está Com má contato Porque as vezes ele parte Aí conforme você mexe Ele encosta no outro E dá aquela piscadinha no LED O que você faz Corta o cabo aqui Empurra Tira a parte que está Rompida aqui fora Empurra aqui pra dentro E coloca aqui novamente Não tem precisão De trocar o cabo todo Porque no meio O cabo não rompe Um outro lugar também Que ele é acostumado a romper É aqui Perto do pino Que é lugar que mexe Bastante também Tanto aqui Quanto aqui É os lugares que mexe muito Quando está fazendo O movimento De passar roupa Aqui também Você coloca na tomada E mexe Mexe nesse ponto aqui Sempre prestando atenção Se o LED Dá uma piscadinha Também é Má contato Na maioria das vezes Você consegue identificar Má contato no cabo Com esse pequeno macete Por exemplo Se o LED Dá uma piscadinha Você sabe que O má contato é aqui Aí não tem como Aproveitar o pino Você corta Compra um outro pino E coloca aqui novamente Pronto Resolveu o defeito Não precisa estar Trocando o cabo inteiro Ok? Vamos prosseguir aqui então Vamos tirar Esse prensador aqui Esse fio verde Aqui que você está vendo Isso daqui é padrão Quando vocês veem Um fio verde Com fio amarelo Aqui Esse é o fio terra Esse fio aqui Ele é preso Na carcaça do ferro Sempre vai ser O do pino Do meio do ferro Beleza? Então se você tiver dúvida A vez quando cortar O pino aqui De saber qual que liga Nos pinos principais Aqui da rede Sempre você vai tirar O fio verde fora Se você comprar Um pino macho Só de dois pinos Sempre tira O fio verde fora E liga os dois Os outros dois Vamos retirar aqui Esses prensadores Aqui Eles são Só apertar Com o alicate Aqui Você já retira Eles Deixando aqui No cantinho Tirando aqui Só apertar Ele já Já se solta Beleza? Prosseguindo aqui Vamos retirar O cabo dele Esses dois fios Aqui O fio vermelho E o fio azul É o fio de alimentação Ok? Esse verdinho aqui É o fio terra Aqui a gente já consegue Estar fazendo O teste No cabo dele Sem precisar Estar tirando O cabo daqui Vamos pegar O nosso teste A pilha Teste muito preciso Prende uma garrinha Aqui Nesse pino E a outra Vamos ver Qual que é O LED Tem que acender Nenhum Desses dois Cabo aqui O terra Não tem precisão De a gente estar medindo Que é o Fio do meio Vamos ver se é esse Ou esse É esse Colocou a outra Aqui A lâmpada Tem que acender Forte Se a lâmpada Ficar dando Aquela piscadinha É porque o cabo Está com má contato Ok? E aí tem que identificar Onde ele está Com má contato Igual eu expliquei Para vocês Na maioria das vezes É aqui Perto da luva Ou aqui Perto do pino Ele tem que acender Desse jeito Acendeu É porque o cabo Não está rompido Vamos colocar Aqui agora No outro fio No fio azul Que vai ser Aqui Esse pino Aqui Acendeu Normal É porque O cabo Está ok Esse é o teste Que a gente faz No cabo Prosseguindo Então aqui Para a gente Continuar Aqui na desmontagem Aqui a parte Da frente Tem essa tampinha Aqui Onde eu já Até desencaixei Aqui Não coloquei De volta Aqui no lugar Porque Aqui tem que ter Muito cuidado Aqui quando vocês For tirar Está vendo Esse espino Esse espino Que tem aqui Que encaixa Ela É danado Para quebrar Então Se tivesse jeito Até de retirar Esse parafuso Sem estar tirando Essa tampa Seria bom Mas infelizmente Não tem como Depois na hora De encaixar A gente Mostra aqui Para vocês Como que encaixa Certinho Mas para tirar Ela Vocês tem que Estar fazendo Uma alavanquinha Com uma chave Pequenininha Com todo cuidado Que ela é encaixada Aqui Senão acaba Quebrando Se quebrar Também não perde A tampinha O único problema É que ela fica solta Aí quando você For colocar água Tem que colocar aqui Quando colocou a água Tem que tampar de volta E se quebrar aqui Não adianta colar também Que não segura Beleza? Retiramos ela fora aqui Vamos retirar Esse parafuso Aqui da frente Beleza? Vamos deixar junto Com a tampinha Para saber que Ele é aqui Nessa posição Aqui debaixo Do botão dele Tem também Um outro parafuso Para retirar Esse botão dele Você vem aqui Com uma chave De fenda Pequena Vamos ter uma Mais pequenininha Aqui E faz Uma alavanca Bem aqui Você dá uma apertadinha Nele E alavanca Bem aqui Com cuidado Que você não machuca Ele não Alavancou Ele já Já libera Aqui a travinha Ele tem Uma travinha Aqui e a outra Aqui Fez uma alavanca Ele já libera Para a gente Estar retirando Esse parafuso Depois que tirou Uma aqui A outra Já fica Até mais simples Aqui de soltar Beleza Já retiramos As duas Vamos estar Retirando Esse parafuso Aqui que vai Debaixo Desses dois Botão Dele Tem que retirar O botão Senão você Não consegue Retirar O parafuso Deixar Aqui junto Com o botão Para saber Que ele é Debaixo Do botão Depois Aqui Essa parte Ela já Fica solta Depois que a gente Retirou Esse parafuso E esse Aqui da frente As outras Aqui são Travas Bem aqui Aqui na parte De trás Vamos puxar Esse cabo Para não Atrapalhar Está vendo Tem essa trava Aqui Você dá Empurradinha Está vendo Essa trava Bem aqui Você dá Empurradinha Nela Para frente Que é só Essa trava Que segura Está vendo Empurrou para frente Ela já solta Aqui na frente Ela já solta Tudo também Porque Aqui os parafusos A gente já retirou Vamos retirar Aqui Essa peça Que espirra água Beleza Já retiramos Essa parte Vamos deixar Ela aqui No canto E Prosseguir Só voltar Esse botão Que ele Dá uma Afundada Beleza Acontece Do botão Dar uma Afundada E você volta Ele no lugar Fica perfeito Ele tinha dado Uma afundada Agora ficou Os dois Na mesma Altura Prosseguindo Deve se retirar Esse parafuso Da frente Para a gente Estar retirando O tanque Dele Agora Retiramos Esse parafuso Deixa ele Aqui Nessa posição Para depois A gente colocar Saber Que ele é O da frente Vamos retirar Esse botão Dele Aqui Que vai o parafuso Aqui de baixo Para tirar o botão Você faz Uma alavanca Aqui Faz a alavanca Com uma chave Que ele já Se solta Aqui tem Dois parafusos Que a gente Vai retirar Primeiramente Para não perder Vamos tirar Essa pecinha De plástico E uma molinha Que tem aqui Retiro aqui E Vamos também Retirar A molinha dela Para não ter Correr o risco De estar perdendo Já caiu Aqui a molinha Junto com A haste Que aciona O termostato Lá embaixo Depois a gente Vai colocar No lugar A molinha Deixa junto Aqui com o botão Para você Não esquecer De colocar Ela na hora De montar Retiramos Esses dois Parafusos Que vai Embaixo Do botão Como eu falei Os parafusos Do ferro É bom Deixar separado Aqui tem uns Compridos Tem uns Pequenininhos Por exemplo Se na hora De montar Você deixar Tudo misturado E colocar Um pequeno Aqui Já não Alcança Tem que ser Comprido Por isso Sempre a importância De você Tirar os parafusos E deixar Junto com A peça Que você Retirou Para na hora De montar Não tem erro Que nem esses dois Parafusos Compridos Você sabe Que ele é Debaixo do botão Deixa junto Aqui com o botão Os dois Que jamais Vai confundir Na hora de montar Então Para tirar O tambor Dele Retiramos O parafuso Da frente Esses dois Debaixo do botão E agora Esses dois Aqui atrás Vou puxar Esse led Aqui Depois a gente Volta ele no lugar Arrancou Esses dois Aqui Você já consegue Liberar O tanque Dele Aqui Só vamos tirar E já deixar Ele no lugar Beleza Aqui agora Só puxar Você já libera Aqui o tanque Soltar Mais um pouquinho Aqui Beleza Aqui Ele tem Essa válvula Aqui Tira ela Para cima Com uma chave De fenda Só Jogar Ela para cima Ela é Encaixada Aqui dentro Dessa gacheta Beleza Vamos pegar Esse parafuso Aqui da frente Deixa junto Aqui com o tambor Dele Sabemos que É esse Que a gente Tirou daqui E vamos Prosseguir Aqui Aqui agora Para a gente Ter acesso A parte elétrica Dele Só retirar Esses três Parafusos Aquela haste Que caiu Aquela hora Do termostato É essa daqui Ela é encaixada Aqui Não tem erro O modo de encaixar Dela Também Está vendo Que ela tem Um lado quadrado E o outro lado Redondo No mesmo formato Aqui Do pino Do termostato Se você Colocar o contrário Ela não encaixa Ela só encaixa De um jeito Mesmo Vamos retirar Aqui os três Parafusos Ferro novinho Ferro novo Pronto Pronto Depois de retirar Os três Parafusos Só puxar Aqui Vamos retirar Esses fios Para a gente Ter espaço Para estar Realizando Os testes Deixa aqui No canto Nem suja O tal Novinho Novinho Para vocês Verem O único defeito Mesmo Que chegou Aqui Para mim Era que o cabinho Dele Estava tudo Mordido Infelizmente A cachorrinha Da cliente Mordeu Tudo o cabo E teve Que substituir O cabo Então Realizando Aqui os testes Vamos entender Primeiramente Aqui O esquema Elétrico Dele Igual Falei Para vocês Esse fio Verde Com Amarelo Aqui É o fio Terra Ele Fica ligado Na carcaça Do ferro É onde Lá no pino Macho Ele sempre Vai ser O pino Do meio Ok Esses dois Fios Que vocês Estão vendo Aqui Fio azul E fio vermelho São os fios De alimentação Esse fio Vermelho Ele vem Por aqui Aqui tem Um fusível Térmico Esse fusível Térmico É um dos Campeões De queimar Nos ferros Principalmente Nesses modelos De ferro Novo Que está vindo Hoje em dia Então Primeira coisa Sempre quando Você desmonta Um ferro Que não está Dando nem sinal Não acende O LED Não liga Nada Nada Totalmente Morto Sempre você Mede primeiramente O fusível Térmico Que eles Queima demais Então vem Esse vermelho Aqui Ele passa Pelo fusível Onde Aqui Ele alimenta Um dos pinos Da resistência Já junto Com uma Das perninhas Aqui Do fio Da lâmpada Aí o outro Azul Aqui É o outro Que passa Pelo termostato Aqui a entrada Do termostato Aqui a entrada Do termostato Que vem Esse fio Da rede Azul E aqui A saída Ele entra Por aqui E sai Por aqui E alimenta O outro pino Aqui da resistência Junto Com o outro Cabinho Aqui Da luzinha Aqui do ferro Do LED Aonde Esse termostato Aqui Ele que faz O controle Da temperatura Aqui da resistência Então Obrigatoriamente Um dos pinos Da rede Um dos fios Da rede Aqui tem que passar Pelo termostato Ok Por isso Que aqui Quando o termostato Está na posição Ligada A resistência Começa a esquentar Nisso automaticamente Também acende o LED Quando o ferro Está na posição Ligada Quando o ferro Esquenta Chega na temperatura Correta O termostato Corta A corrente Aqui da resistência Onde o ferro Começa a esfriar Um pouquinho Mantém aquela temperatura Daí quando Começa a esfriar Um pouquinho Daqui a pouco O termostato Já liga Já manda a corrente Novamente Para a resistência E liga o LED Aqui de novo Automaticamente E assim Por isso Que quando você Está passando roupa Você vê que o LED Do ferro Fica todo o tempo Acendendo e apagando Acendendo e apagando Isso é absolutamente Normal Ele tem que fazer Isso mesmo Porque ele fazendo Isso é porque O termostato Está trabalhando De forma correta O termostato Ele tem que jogar Corrente para Resistência Jogar tensão Para ela Passar continuidade Para ela E quando a resistência Chega na temperatura Correta Essa haste De metal Que tem aqui No termostato Ela vai subindo Para cima Aonde Ela afasta Um contato Do termostato Afasta Um do outro E nisso Ele corta A energia Aqui da resistência Aí quando começa A esfriar Aquela haste Vai abaixando Aonde um dos contatos Rela novamente No outro Aqui fecha o contato Do termostato E novamente A resistência Começa a esquentar E o LED Se acende Então Essa é a grande Importância do termostato Tudo que vocês veem Que tem resistência Sempre tem um termostato Para controlar Vocês podem ver Forno elétrico Tem a fritadeira Tudo Tudo que você vê Que tem resistência Tem que ter um termostato Porque jamais Uma resistência Pode ser alimentada direta Onde ela só vai Esquentando 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 Não pode Tem que ser controlada Para quando ela chegar Numa certa temperatura Onde você posicionou Aqui Ela tem que Se manter Ok Então essa é a grande função Dessa peça Que é o termostato Então vamos lá Para a gente fazer o teste Primeiramente Igual eu falei Para vocês O primeiro tipo de teste É no fusível Esse fio Aqui É o fio Que passa pelo fusível É a entrada Passa por aqui E Vem aqui Nesse fio Aqui Nesse pino Aqui da resistência Então vamos colocar Uma ponta Do nosso teste Aqui na entrada E a lâmpada Tem que acender Aqui Obrigatoriamente Ok Se a lâmpada Não acender Seria porque O fusível Aqui Estaria queimado Ok Se a lâmpada Não acendesse Deveria estar Trocando Esse fusível E só mais uma dica Para vocês Quando o ferro De vocês Queimar o fusível Antes de trocar O fusível Verifica Se o contato Do termostato Dele Não está grudado Porque Às vezes acontece Muito Dele grudar O contato Do termostato Aí por isso Que ele superaquece E o fusível Se rompe Para Estar protegendo A resistência Porque Quando O termostato Gruda A resistência Só vai Aquecendo 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 Chega num ponto Para não danificar Ou derreter A parte de plástico Ali do ferro O fusível Queima Por isso Que a proteção Dele também A função dele Aqui também É muito grande É de estar Protegendo A resistência O fusível Queima Para estar Protegendo A resistência E para evitar Também Estar correndo Até algum risco De pegar fogo Ou derreter A parte Ali De plástico Do ferro Ok Então sempre Verifique Depois Que vocês Fez o teste Aqui no fusível Aí sim Você vem aqui Para o termostato Vamos deixar ele Na posição desligada Os contatos Do termostato Vou tentar Focar aqui Para vocês Verem aqui Está lá Ele é bem pequeno Para a gente focar Vamos ver Vamos ver Olha lá Sempre você Verifica Se ele Se os contatos Está normal Ele tem que ligar E desligar Conforme você roda Tem que estar Assim Se você rodar Ele não desligar É porque Está grudado Aí quando está grudado O que você tem que fazer Você vem aqui Igual tem uns vídeos Onde eu explico No meu canal Você coloca uma lixinha Ali no meio dele Corta um pedacinho De lixa Um pedacinho Coloca lá no meio E lixa O contato De cima E o contato De baixo Quando você desgruda Porque quando ele gruda Ele fica aquele contato Todo queimado E todo oxidado Ok Aí depois de lixar Você tem que verificar Se ele vai Conforme você roda Se ele vai fechar O contato E desligar Abrindo o contato Igual está Esse daqui Que é O funcionamento Correto Vamos deixar ele Na posição desligada O teste Que a gente faz É esse daqui Aqui é a entrada dele Que vem Aqui Vem aqui Por esse fio azul Vamos pegar aqui Mesmo no fio azul Colocar uma ponta Aqui do nosso teste A pilha aqui E a outra Aqui A outra ponta Aqui Na saída dele Está vendo Aqui é a saída Onde alimenta Esse pindo O outro pindo Aqui da resistência Onde faz o controle Da temperatura Pode colocar outra ponta Aqui ou aqui Vamos colocar aqui Vamos lá Agora presta atenção Na lâmpada Ele não está Na posição ligada Quando a gente ligar A lâmpada vai acender Rodou Olha lá Perfeito Desligou Ligou Você está vendo A precisão Que é Essa lâmpada de teste Está vendo E a lâmpada tem que acender E tem que ficar forte Assim Se a lâmpada acender Ficar aquelas piscadinhas Assim É porque o termostato Precisa Dar uma lixada nele Quando a lâmpada Fica piscando É porque Os contatos dele Estão oxidados Aí fica passando Aquele pouquinho De contato Entendeu Daí A lâmpada acusa Mas fica piscando Não fica acesa Forte do jeito Que deve ser Assim Desligou Ligou E ficou Acendida forte É porque o termostato Está ok Então esse é o teste Que a gente faz Testando o termostato Testou a lâmpada Testou o fusível Testou o termostato Está tudo ok O que resta É a resistência São esses três tipos De componente Que a gente testa no ferro É muito simples Fusível térmico Termostato E a resistência E o cabo De energia Testou tudo isso O que sobra Aqui é a resistência Aqui está um pino Da resistência Aqui está o outro A lâmpada Tem que acender Aqui Acender forte Está vendo Acendeu Porque a tua resistência Está normal Se a resistência Estiver rompida Em algum ponto A lâmpada Não acende Quando acontece isso A única saída É você comprar Essa base Dele aqui Completa Está com a resistência Dele Fica aqui por dentro Ela é blindada Você não consegue Ter acesso A ela Então por isso Que é vendido Isso daqui Completo Ok Então Ficou a dica Para vocês Para não ficar Um vídeo incompleto Vamos montar Ele novamente Então Para não estar Ficando nenhuma dúvida Para o pessoal Que está iniciando Que sempre precisa De um passo a passo Que ajuda demais Vamos estar montando Tudo aqui novamente Para montar Vamos passar Novamente Primeiro para montar Eu gosto de deixar Ele aqui na posição Desligada Vamos passar Os fios Aqui novamente Por esse Orifício Aqui Todos os fios Mais o LED Vai três fios Dos dois fios De alimentação O fio terra E mais Os dois fios Aqui do LED Puxa eles Beleza Só colocar Os três parafusos Aqui agora Que prende Ele aqui Na base E mais Pronto, já vamos colocar aqui Essa haste aqui do termostato Ela é só encaixada Colocou aqui, encaixa de forma correta Para a gente estar colocando agora Essa parte aqui de cima dele Para estar colocando aqui Para não dar tanto trabalho Vamos retirar Essa peça aqui Ela é só encaixada Vamos retirar essa peça aqui Para a gente encaixar a válvula dele aqui Senão dá trabalho Puxa aqui para cima Você solta ela Ela é só encaixada Vem aqui Encaixa a válvula dele O cabinho dela é para esse lado Está vendo? Onde tem um recorte Ele é desse jeito Encaixa ela E aqui você já consegue Puxa aqui para cima Para o cabinho não ficar retorcido lá embaixo Puxou aqui Aí você já consegue encaixar aqui a parte de cima dele Não tem erro Puxa os fios Vamos estar retirando também esses parafusos aqui Para facilitar Daqui da frente também Beleza? Esses três são iguais Esse é da frente Os dois de trás Pois aqui Só encaixar Ele encaixa perfeitamente Está vendo? Perfeito Agora vamos colocar Os três parafusos Que vai Um na frente Dois atrás E quer dizer Cinco parafusos Que prende ele Vai dois embaixo Do botão dele Colocamos aquele ali Colocamos aquele ali Vamos lá Que aqui ficou Isso aqui é passado por aqui Esse fio Ok Perfeito Vou colocar os dois aqui de trás Vou colocar o último aqui Beleza? Já vamos colocar os dois parafusos Que vai debaixo do botão Que está aqui junto Que é esses parafusos mais compridos Aqui Vamos colocar a molinha Junto com essa pecinha de plástico Aqui Ela é encaixada desse jeito Aqui Essa pecinha de plástico Aqui é para cima Onde ela corre aqui Nessas travinhas do botão Ela que faz a trava Para o botão não ficar todo bobo Só encaixar aqui E colocar ela lá Está vendo? A pecinha de plástico Fica para cima Vamos encaixar o botão Está vendo? O botão é um formato Aqui de uma cruz Essa haste Dele aqui também Tem o mesmo formato Não vou conseguir focar Que é lá dentro Mas para encaixar Você tem que colocar No rumo aqui certinho Colocou no rumo aqui certinho É só apertar Está vendo? Deixa eu ver se eu consigo focar Lá Vou Está encaixando ela No rumo certinho Onde o formato da cruz Do botão Vai encaixar ali No mesmo formato Que está a haste Depois que está na posição correta É só apertar Apertou Perfeito Ok Vamos voltar aqui Esse espirrador de água Aqui no lugar Não, esse é o do vapor O espirrador de água É esse daqui Vamos voltar esse daqui Ele é só Encaixado ali No furo dele Colocou É só apertar Já está no lugar Funcionando Beleza Não está enroscando Ok Agora colocaremos aqui Essa parte Aqui de cima Joga os cabos Por aqui Primeiramente Vem aqui Passa por aqui O espirrador de água Passou Aí é só Encaixar Vem aqui com essa luva dele Coloca aqui na posição Aqui você tem que passar Primeiro O fio por aqui A luva dele Fica aqui Aí é só Só colocar aqui Na Na posição Aqui E apertar Está vendo Aqui ficou perfeito Aqui encaixou E apertar aqui Atrás também Aquela trava Já Já prende ali Já prendeu Calma lá Que aqui Não encaixou ainda não Agora sim Está vendo Perfeito Ok Até dar o estralinho Vamos colocar aqui O parafuso Aqui Que vai Aqui na frente Aqui Está junto Com a tampinha Aqui Que eu deixei junto Esse daqui É um parafuso Que não gruda Na chave Que ele é um parafuso De inox Já Para se acaso Cair pingo de água Que sempre cai Quando vai colocar água Ele não está Enferrujando Até por isso Que a chave Não gruda nele Beleza Já vamos agora Estar encaixando A tampinha Aqui Essa tampinha Aqui tem que ter cuidado Que ela é danada Para quebrar Vamos aqui Beleza Aqui já encaixou Está vendo Tendo cuidado Ela encaixa Para tirar Igual eu falei Para vocês Para tirar Você tem que vir Aqui Fazer uma Alavanquinha Aqui Para o lado De dentro Que você consegue tirar Suporte que a gente Encaixa a tampinha Faz a alavanca Para cá Dando aquela Torcidinha na chave Que você libera Um lado primeiro Depois libera o outro Fica perfeito Ok Continuando aqui Vamos colocar o parafuso Que vai debaixo Do botão Que eu deixei ele junto Aqui com o botão Beleza Aqui a gente A gente já pode Colocar o botão Nele Vê a posição Aqui Esse é do espirrador De rágua É desse lado Está vendo Que ele tem um orifício Onde encaixa Aqui nesse pino Você vê o modo Que ele vai encaixar Aí é só Está apertando Quer dizer Esse daqui É desse lado Aqui mesmo Beleza Lá já encaixou Quando encaixa É só apertar Apertou Perfeito Não pode ficar Travando Vamos para o outro Agora Sempre pegar o orifício Você vê a posição Que ele vai ficar Ali no pino Aí é só Está encaixando Perfeito Encaixou Nenhum Ficou afundado Tem que ficar os dois Na mesma posição Ok Agora vamos terminar Aqui A última parte Que é De emendar os fios Dele aqui Novamente No lugar Para a gente Estar finalizando Aqui já passa O LED Já deixa Aqui na posição Ele é aqui dentro Ele tem O lugar dele Aqui onde encaixa Esses fios Aqui Do LED Passa por aqui Porque aqui vai O prensador de cabo Aqui E aqui já podemos Estar Prendendo Os cabos Aqui novamente Vamos pegar Aqui o vermelho Com esse azul Ou tanto faz Pode também Estar pegando O azul Com o azul E o vermelho Com o marrom Aqui tanto faz Que é os cabos De alimentação Deixa eu liberar Ele aqui Vamos lá Aqui Prende eles Esses dois E vamos colocar Aqui a pecinha E apertar Para ele ficar Preso Abrir ela um pouquinho Beleza Só colocar e apertar Já não escapa mais Coloca até Afundar lá E vem aqui Aperta Apertou Fica firme Firme Vamos pegar Aqui o marrom Com o azul E o verde Com o verde Agora que eu terra Beleza Agora só chegar Eles aqui Para um canto Para a gente Estar colocando Aqui primeiramente O prensador Do cabo Para depois Estar colocando A tampa A tampa Traseira Dele aqui Vamos colocar Aqui o prensador Do cabo Junto aqui Com os parafusos Sempre marca A posição Aqui Que estava Para ficar Original Mesmo Estava aqui Nessa posição Então Colocar A tampa Traseira Ela é só Encaixada Vamos colocar Aqui Está vendo Ela é encaixada Nessa posição Aqui Só colocar Aqui E apertar As travas Estão ali As travas Tem que Entrar Está vendo Prendeu As travas Prendeu as travas Aqui Só apertar Vem aqui Aperta Perfeito Só colocar O parafuso Vamos colocar Novamente Beleza Perfeito Tudo perfeito Tudo encaixado Perfeitamente Ferro novinho Tudo encaixado Perfeito Só fazendo um teste Ver se ficou Tudo no lugar Belezinha Ligar ele Aqui Na tomada Rodou Aqui Ele vai acender Já está aceso Aqui Está na posição Ligada Rodou Aqui Já começou A esquentar Um pouquinho Que ele ficou Ligado Vai ligar O LED Olha lá Desligou Perfeito Um pouco Que liga Ele já Começa A aquecer Então É isso Daí Galera Ficamos Por hoje Aqui Então Só lembrando Para você Estar fazendo Esse tipo De teste Aqui Simples Um teste Muito útil Eu vou estar Deixando o vídeo Na descrição O link Do vídeo Na descrição Onde eu ensino Passa a passo A estar montando Ele É um teste Bem simples Feito a pilha E nesse vídeo Também que eu vou estar Deixando Eu ensino A fazer Estar testando Com ele Vários tipos De componente Vários tipos De interruptor Fusível Vários tipos De componente Elétrico Com ele Ok Então Por hoje Enfim Vamos ter Finalizando Esse vídeo Por hoje Só lembrando Se você ainda Não é inscrito No canal Clica no botão Logo abaixo Se inscreva Do lado Tem o sino De notificações Deixa ele ativado Para que dessa forma Todo vídeo Que sair aqui No Youtube A partir do momento Que a gente subir O vídeo O Youtube Já vai estar Te mandando Uma notificação Dessa forma Você não está perdendo Nenhuma novidade Aqui do canal E muito Obrigado Mesmo Para você Que deixou O seu joinha Ok JM Soluções A sua Melhor opção Um abraço E até a próxima